Fenômeno conhecido como chuva preta atinge cidades do Rio Grande do Sul e assusta os moradores. É a combinação da fumaça das queimadas com a umidade do ar. E uma agência suíça informou que a cidade de São Paulo teve o ar mais poluído do mundo. No Rio de Janeiro a sensação térmica, Orengo, chegou a 60 graus. Irmãos, a coisa tá séria. Eu não queria falar dessa maneira, mas eu não tô vendo outra saída. Eu preciso compartilhar com você o que eu tenho visto de matérias, de notícias sobre as queimadas, sobre os incêndios. É claro que você já tá sabendo disso. Eu fico até impressionado de ver que os famosos não estão se pronunciando. Parece que pouca gente tá se importando com isso que está acontecendo. Mas a verdade é que nós estamos diante de um grande desafio. E eu vou te trazer aqui agora uma análise que eu fiz sobre os acontecimentos atuais com a Bíblia. Porque a palavra de Deus, ela é mais atual que o jornal que você vai assistir hoje. Aqui a gente tem visto a chuva preta caindo em várias cidades do Rio Grande do Sul, contaminando o ar. Irmãos, eu não duvido nada que daqui a pouco nós vamos ter um lockdown por causa de clima, mudança climática. Eu não duvido até mesmo de que um dia eles possam cobrar de nós o ar que nós respiramos. Isso porque, irmãos, muitas vezes a gente acha que está relacionado somente ao homem. É também, principalmente. Mas eu quero te mostrar aqui na Bíblia que é algo mais profundo do que a gente imagina. Isso tudo está relacionado com o final dos tempos. Mas eu quero trazer aqui um ponto de vista que você ainda não viu. Então, fique comigo até o final porque eu também quero orar por você. Eu quero orar pela sua família e pela nossa situação. Pedindo que Deus levante um povo forte, corajoso, disposto a anunciar o Evangelho e a viver e praticar os ensinamentos de Cristo como nunca antes. Tá bom? Eu vou deixar aqui pra você então essa análise. Preste bastante atenção nos detalhes. E depois eu vou orar pela sua vida. Você já percebeu como o clima está fora do controle? Não existe mais um equilíbrio como no passado, onde as estações eram bem definidas. Hoje faz frio no verão, calor escaldante no inverno, chuvas em períodos de seca e aridez em momentos que deveria chover. Além disso, todos esses fenômenos da natureza têm vindo com muito mais intensidade. Calor demais, frio demais, nevascas, tempestades, furacões, incêndios, enchentes, secas. E um exemplo disso é a onda de calor extremo que está atingindo boa parte do Brasil, com temperaturas muito acima da média, ultrapassando em alguns lugares os 40 graus e a sensação térmica de quase 50 graus. Ou seja, é igual um deserto. Tudo isso é sinal de que algo está muito errado com o nosso planeta. É claro que existe a ação humana nisso por meio da emissão de gases de efeito estufa, do desmatamento, da poluição, do consumo excessivo, entre outros fatores. Mas será que seria apenas isso? Ou nós estamos caminhando para um tempo em que as escrituras já previam acontecer, um tempo de tribulação e angústia para toda a humanidade? Neste vídeo, nós vamos nos aprofundar na palavra de Deus para buscar as respostas para essas perguntas e mais do que isso. Vamos analisar uma teoria científica de mais de 100 anos que pode estar se cumprindo agora. Vamos lá. Nós poderíamos falar sobre todos os problemas climáticos do planeta, mas a situação está tão grave que aquilo que até alguns anos atrás só vimos acontecer em outros países, hoje acontece com certa frequência no Brasil. Mas esse não é um fenômeno isolado. Ele está relacionado com a onda de calor que tem atingido boa parte do país, com temperaturas que ultrapassam os 40 graus em algumas regiões. E esse calor extremo, infelizmente, também tem deixado vítimas fatais com idosos e até jovens depois de passar horas debaixo do sol e tomando pouca água. E essa onda de calor, por sua vez, está ligada à seca que está castigando a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, que está sofrendo com a falta de chuvas e o aumento da temperatura. Resultado disso, são inúmeras queimadas que destroem árvores, matam animais e trazem problemas respiratórios para a população da região. Resumindo, irmãos, todos esses problemas climáticos estão alterando o equilíbrio do nosso planeta e colocando em risco a nossa sobrevivência. E você pode estar se perguntando, mas pastor, o que a Bíblia tem a ver com isso? E eu te digo que tem mais a ver do que você possa imaginar. Existe uma profecia feita por Jesus sobre o fim dos tempos que pode sim estar ligada ao aumento do calor no planeta. Inclusive, em Lucas capítulo 12, o versículo 49, ele disse que virá para trazer fogo ao mundo e que ele gostaria que já estivesse aceso. Essa declaração de Jesus faz parte de um discurso sobre o julgamento e a divisão que será feita entre os salvos e os não salvos no fim dos tempos. Mas por mais que alguns teólogos acreditem que esse fogo seria apenas o modo de dizer, nós podemos acreditar sim que Cristo estava falando de forma literal. Inclusive, o apóstolo Pedro, através da revelação do Espírito Santo, disse algo muito importante sobre esse acontecimento futuro. Em sua segunda carta, no capítulo 3, ele escreveu o seguinte. O dia do Senhor virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Olha isso, irmãos. E a ciência concorda com esse ponto de vista bíblico, tanto é que astrônomos, biólogos, físicos, geólogos, cientistas nucleares e agrônomos, já entendem que o planeta Terra tem prazo de validade e que ele está prestes a chegar. E muito por causa dos problemas climáticos que estão aumentando cada dia a mais. Em 2018, pouco antes de sua morte, o cientista Steve Hawking disse que a Terra está há poucos séculos de se tornar uma imensa bola de fogo. Inclusive, nomes importantes como o do bilionário Elon Musk e do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, defendem e apostam na possibilidade de colonizar o planeta Marte para que no futuro a raça humana não desapareça com a destruição da Terra. Para isso, eles defendem, estudam e até já investem em projetos para a construção de uma base autossustentável em Marte, porque este planeta é suficientemente distante da Terra e é mais garantida a sobrevivência do que uma base na Lua, que poderia sofrer alguma influência da Terra destruída. E, sinceramente, essa visão dos cientistas, governantes e pessoas mundialmente influentes não está totalmente errada. A Terra realmente sofre uma série de ameaças muito graves, incluindo as questões climáticas. Mas não é só o nosso planeta que está condenado. Todo o universo será abalado quando Jesus voltar e não haverá para onde correr, por mais longe que nós possamos ir. No final dos tempos, toda a humanidade precisará de um novo lugar para viver, mas não será Marte, a Lua ou qualquer outro planeta, e sim o novo céu e a nova Terra, que o Senhor Jesus já preparou para todos aqueles que nele creem. E agora chegou o momento de nós falarmos sobre aquela teoria científica de mais de 100 anos, que ao que parece está começando a se cumprir bem diante dos nossos olhos. De acordo com as previsões de cientistas, o mundo está prestes a presenciar um grande evento climático, que nada tem a ver com teoria da conspiração, mas que não tem recebido nenhuma atenção da grande mídia. O cientista russo Alexander Tchevsky disse em 1922 que existem ciclos solares que fazem a Terra sofrer um grande tremor convulsivo, causando terríveis chuvas, inundações, tornados, furacões, terremotos, auroras, incêndios em florestas e tempestades magnéticas e elétricas. Esses últimos, inclusive, causam interrupções no fornecimento de energia elétrica, falhas em sistemas de navegação, interrupção no funcionamento de sistemas de comunicação que poderiam prejudicar até a nossa internet. E esse ciclo solar tem influência ainda maior do que nós podemos imaginar. A cientista germana Corlin Nessen, da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, diz que essa atividade geomagnética perturba o nosso equilíbrio energético, podendo haver um aumento de transtornos psiquiátricos gerais. Maior número de pacientes internados por doenças nervosas e do coração, maior violência e maior número de tentativas de se acabar com a própria existência. E assim como nos apontamentos do cientista russo, todas essas coisas estão acontecendo hoje em dia, bem debaixo dos nossos olhos. De acordo com os dados de entidades ligadas à Organização Mundial da Saúde, nunca houve uma busca tão grande por atendimentos psicológicos e psiquiátricos. As pessoas nunca estiveram tão estressadas, ansiosas, depressivas, violentas e carentes de ajuda psicológica. E a prova de que o que estamos vivendo não é uma coincidência é que foram registradas as maiores tempestades solares em muitos anos. Recentemente, a NASA identificou uma mancha solar perigosa, quatro vezes maior que a Terra, que pode representar um risco de explosões solares muito fortes, que podem inclusive causar danos gravíssimos aos sistemas de comunicação e energia da Terra. Além de aumentar a radiação cósmica, trazendo riscos para a saúde física e mental. E agora fica um alerta para aqueles que costumam duvidar das profecias da Bíblia, procurando justificativas científicas para tudo. Não é porque algum fenômeno pode ser explicado pela ciência que ele não possa ser um sinal de Deus. Pelo contrário, Deus é o Criador de todas as coisas. Tudo pertence a Ele e se hoje o homem consegue compreender algumas coisas sobre o universo e a natureza, é porque Deus mesmo permitiu. Veja o que o profeta Daniel disse no capítulo 2, sobre o poder do Senhor. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Amém? Irmãos, nós que somos cristãos, não podemos ignorar algo que foi dito pelo próprio Senhor. Nós temos que nos atentar para as coisas que ele disse que aconteceriam, inclusive na natureza, porque isso significa que o dia da sua volta está se aproximando e nós precisamos estar preparados para ela. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 24, que nós temos que vigiar e estar preparados, porque nós não sabemos o dia em que ele virá. Mas tem uma coisa que eu preciso deixar bem claro para você. Jesus não quer que nós paremos a nossa vida por causa dessas situações. Ele não quer que você perca o seu foco, que é viver o evangelho e pregar para o maior número de pessoas. Só que ao mesmo tempo, nós não podemos fazer de conta que os sinais já não estejam acontecendo. Cristo nos manda manter os olhos abertos para ver todos os sinais. E antes de terminar, eu quero deixar claro também que as mudanças climáticas e as catástrofes naturais não são os únicos sinais de que o dia da volta de Jesus está próximo. Existem muitos outros sinais. Alguns já aconteceram, como por exemplo, o renascimento de Israel. Outros estão acontecendo agora, como as guerras e revoluções, a propagação de pestes, o aumento do pecado e a multiplicação do conhecimento, que hoje está acontecendo de uma forma muito nítida. Além disso, existem sinais que ainda irão acontecer e entre eles estão o avivamento da fé, a pregação do evangelho pelo mundo inteiro e, é claro, o surgimento do anticristo, o anúncio de tempos de paz em toda a terra e o início de um governo mundial. Irmãos, a vinda de Jesus não se resume apenas às coisas que estão acontecendo com o sol e o clima na terra. Mas esses sinais nos mostram que ele está prestes a voltar. E, diante disso, eu te pergunto, se Jesus voltasse amanhã, você estaria preparado para viver com ele na eternidade? O fim dos tempos pode começar em cem anos, em quinhentos anos, ou pode ser na semana que vem, por exemplo. Nós não sabemos. Então, não deixe para depois o que você precisa fazer agora, que é se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus como seu Senhor e Salvador e começar a andar no caminho dele. Amém? Os céus e a terra já estão te avisando disso e eu espero muito te encontrar na eternidade para juntos reinarmos em um tempo de paz, sem morte, sem dor, sem sofrimento. Porque esse é o plano original de Deus para todas as pessoas. Amém? Viu aí, irmãos? Toda análise que eu fiz, eu acredito que é o que você concorda também. A palavra de Deus não erra. E se você for tocado por essa mensagem de arrependimento, deseja entregar sua vida para Jesus, não perca mais tempo. O Senhor é real, irmãos. O céu é real, mas o inferno também é real. E a Bíblia diz que aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que foi preparado para Satanás e os seus demônios. Não era da vontade de Deus que um ser humano pudesse ir para lá. Mas, irmãos, todos os sinais estão claros. Deus já nos ofereceu o melhor dEle, que é Jesus Cristo. Jesus veio a este mundo sem pecado, mas Ele se entregou por nós na cruz. Sofreu uma morte terrível e, principalmente, a separação do Pai. Tudo por causa de mim e de você. Então, não podemos culpar a Deus. Não podemos dizer que Deus é injusto de forma alguma. Deus é bom, Deus é misericordioso. Mas, infelizmente, as pessoas preferem as trevas do que a luz. Então, se você hoje quer vir para a luz, se você quer estar do lado do vencedor, Jesus Cristo, eu te convido a fechar os seus olhos agora. E eu quero orar por você, pela sua família. E depois dessa oração, compartilhe com o maior número de pessoas. As pessoas precisam entender o que está acontecendo no nosso mundo. Não é por acaso. Existe já um caminho determinado. E basta que você entre agora no caminho de Deus e nunca mais saia dEle. Tá bom? Fecha os seus olhos e eu quero orar por você agora. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti a vida dessa pessoa que está orando junto comigo agora. Ela foi tocada por esta mensagem. Ela deseja estar contigo, Senhor. Não somente aqui nessa terra, mas por toda a eternidade. Nós sabemos, meu Pai, que Jesus vai governar sobre todas as coisas. E um dia o mal não terá mais poder. Satanás não terá o domínio deste mundo, porque ele será condenado eternamente. Mas nós, Senhor, queremos estar contigo para sempre. Por isso, Jesus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa frieza espiritual, pela nossa ignorância, pela nossa desobediência. Senhor, apaga a nossa culpa, o nosso passado, com o Teu sangue, Jesus. A Tua palavra diz que se nós confessarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós seremos salvos. No mesmo instante, Pai, tem pessoas agora me ouvindo que estão no leito de hospital. Pessoas que estão me ouvindo agora e elas se sentem completamente perdidas, sem esperança. Uma vida totalmente vazia, sem sentido. Mas, Jesus, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida agora. Perdoa os seus pecados e dá a ela, Senhor, o Espírito Santo de Deus. Que essa pessoa venha sentir o desejo de, a partir de agora, andar nos Teus caminhos. E que o Senhor lhe dê a paz, a esperança, o amor. Que ela nunca mais se sinta perdida, sozinha, abandonada. Mas que o Teu Espírito Santo faça uma obra linda agora, Senhor. E que ela venha andar com o Senhor. Que ela venha procurar uma igreja. Que ela venha procurar ler a Tua palavra, orar todos os dias. E que o Senhor fortaleça ela, meu Pai, contra todo o avanço do mal. Contra este mundo tenebroso. Que o Senhor dê forças e, principalmente, uma fé inabalável. Que essa pessoa, meu Pai, nunca mais venha se afastar do Senhor. Que ela nunca venha olhar para trás e renunciar à sua fé. Mas que ela venha caminhar com Cristo, custe o que custar, venha o que vier. Que ela venha estar com Jesus. É em Teu nome, Jesus, que eu oro e eu já Te agradeço e eu Te peço. Fica conosco até a consumação dos séculos. Deus, não nos deixe abalar por nada. Mas que o Senhor nos dê a paz no meio do caos. E mesmo diante da guerra, que o Senhor nos console e nos use, meu Pai, nesta geração. Que nós possamos ser boca do Senhor. Que possamos ser luz no meio das trevas. E que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez. E por ter ouvido a nossa oração agora. E por ter salvado tantas pessoas. Glórias a Ti para todos sempre. Em nome de Jesus, que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E fique agora com os dois vídeos que eu vou colocar aqui na tela. Acompanhe essas mensagens. Vão fortalecer muito a sua fé. Tá bom? Deus te abençoe. Um grande abraço. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto